Sonhando em teus braços Sonhando em teus braços Sonhando em teus braços Te amo tanto, meu Deus Te disse que vai embora Maldigo pra sempre a sorte amarga Que vai te levar, meu bem Mas peço a Deus que um dia Junto de ti irei também Ai, 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 ai O que vou fazer agora? Se aquela que amou tanto, meu Deus Me disse que vai embora Ai, 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 ai O que vou fazer agora? Se aquela que amou tanto, meu Deus Me disse que vai embora